No capítulo 30, o Senhor diz ao povo o que iria acontecer quando eles se arrependessem de seus atos e se afastassem de suas escolhas erradas. Era como se Moisés olhasse para o futuro, a restauração de Israel em sua terra, declarando as promessas maravilhosas feitas por Deus, o Deus que havia cuidado deles ao longo de toda a jornada. Em toda a Bíblia existem duas opções, são apresentados dois caminhos, dois senhores, vida ou morte. Não existe meio termo e para que o grande conflito termine, será necessário destruir o mal, a desobediência e a rebelião contra o Senhor. Não é por acaso que Moisés fala ao povo sobre a necessidade de circuncidar o coração e de amar verdadeiramente o Senhor. Em outras palavras, ele apelava ao povo para permitir que Deus habitasse no coração deles, para que eles deixassem seus maus caminhos e pedissem perdão de maneira genuína. Pelo privilégio de termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, temos a capacidade de raciocinar, de escolher. Nos capítulos anteriores, o povo havia acabado de ouvir as bênçãos e maldições e estavam prestes a fazer uma escolha. Então, Moisés garante ao povo que seguir o que o Senhor desejava não era difícil. O mandamento estava aí, ao alcance das pessoas. Essa ênfase na questão da escolha está relacionada ao fator principal da aliança entre o Senhor e Israel, que é a adoração. Deus queria muito mais que um sim por parte de Israel. Ele os convidava a amá-lo. Será que poderia ser difícil amar de todo o coração aquele que lhes deu a vida? Ao amar o Senhor, o povo entenderia o propósito da lei divina. Afinal, a lei é o amor. Não podemos ter um coração dividido, mas precisamos oferecer a Deus por completo todos os nossos pensamentos, todos os nossos talentos. Moisés encerra o seu discurso convocando toda a criação para testemunhar a grande oportunidade que Deus estava concedendo a Israel. Aceitar a aliança e desfrutar de suas bênçãos. As palavras hebraicas para bem e mal utilizadas aqui em Deuteronômio são as mesmas usadas em Gênesis para se referir à árvore do conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, não há lugar neutro para se estar. Amar, obedecer e se apegar, de tudo isso depende à tua vida, diz o verso 20. Da mesma maneira que o povo de Israel teve o privilégio de escolher a vida, hoje Deus nos oferece o mesmo. A vida eterna é a recompensa daqueles que aceitam o caminho do bem. E eu quero perguntar para você, de qual lado você está? Do lado do bem ou do lado do mal? Pense nisso, decida já. Ótimo dia para todos nós. O��니 O O O Amém.